E nessa última aula do mini curso... Que suave o negócio, Leonardo. Prazer, Letícia. Letícia, Avental. Oi, Avental, tudo bem? Aê, Letícia. Muito bem, pessoal. Gente, fugiu da cabeça. Quem é que nunca esqueceu uma palavra? Acontece nas melhores famílias ao viver assim, né, Léo? E nessa última aula, o Léo vai ensinar uma sopa de carne com massa de pão que ele diz que é como se fosse macarrão, é isso, Léo? É o macarrãozinho, é muito, muito gostosa. Porque essa massinha de pão vai agir como uma esponja. E é demais, demais, demais. Vocês vão adorar. Nossa, vai ficar saboroso, então, o pãozinho. Vai, vai ficar, vai ficar. E o cheiro tá bom, hein, Léo? Ah, sopa de carne, né, Letícia? É que sopa de carne é... É mais o quê? Não dá de mais nada, né? Gente, isso é tão maravilhoso. Eu também gosto. Ai, eu tô preparadíssima pra aprender. Posso ler, então, os ingredientes, Léo? Boa, por favor, por favor, manda ver. Você de casa. Já anota aí. Lembrando também, olha, que sempre fica no nosso Instagram, arroba, programa Santa Receita Oficial, a listinha completa. Se eu falei aqui, você não conseguiu anotar, não tem problema, né, Léo? Exatamente, tá tudo lá, viu? Não se preocupe, não. Tudo explicadinho lá pra vocês, passo a passo. Bora lá, então. Ingredientes da massa de pão. Ah, vai até fazer o pão. Vamos fazer o pão. Passada, Léo. Opa, com certeza. Vamos fazer o pão, sim. Então, vamos lá. Uma xícara ou 250 gramas de trigo, um envelope ou 10 gramas de fermento seco, meia xícara mais duas colheres de sopa ou 150 ml de água, um ovo, uma colher de sopa ou 25 gramas de manteiga, uma pitada de sal, uma colher de sopa de açúcar. Aí já posso ler da sopa também? Pode, pode ler, pode ler. Então, vamos lá com tudo. Essa é a massinha do pão. O pão, gente, a receita tá aí no nosso Instagram, tá? Eu não vou fazer o pãozinho aqui, eu já tenho a massinha pronta. Eu já fiz vários pães aqui, mas mesmo assim a receita a gente vai colocar pra vocês aí. Já teve até o mini curso de pão, né? Fiz o mini curso de mini pão, exatamente. Vamos lá para os ingredientes da nossa sopa, então. Um quilo de músculo em cubos, pra mim é a melhor carne pra colocar na sopa, vilão. 300 gramas de tomate pelado, um talo de alho poró, quatro talos brancos de cebolinha verde, duas batatas em cubos, duas cenouras em cubos, doze xícaras ou três litros de caldo de legumes, duas abobrinhas em cubos, opa, quase barrou aqui na abobrinha. Segura, segura. Eita! Duas mandioquinhas em cubos, duas cebolas, uma colher de sopa de páprica, uma colher de sopa de alho poró, azeite, sal e pimenta do reino. A gosto! Que que é isso, hein? Que tomada é essa, hein? Que coisa bonita! Bora, então? Bora lá, então? Vamos lá que eu tô ansiosa, meu amigo. Bom, sopa de músculo, cara. Delícia. Delícia, carne de músculo é uma delícia, eu adoro, uma carne muito saudável, tem bastante colágeno também. Maravilhosa. Bem saudável. Tá vendo só, até que eu comi teu colágeno. Viu? Tá vendo aí, ó. Ó, eu cortei bem em cubos menores, tá? Tá. Por quê? E de preferência, sempre corte parecidos um tamanho com o outro, pra que quando você for comer uma parte, todos vão ficar cozidos de forma uniforme. Ah, legal. Às vezes você pega um pedaço maior, o menor, o menorzinho tá bem cozido, o maior não, então corte parecido, tá? Vamos temperar com sal. Pode caprichar no sal, tá? Porque tá vendo a quantidade de coisas que a gente vai colocar na receita? Bastante. Então você pode caprichar. O importante, o mais importante, é esse primeiro sal. Uhum. Porque é aqui que a gente vai caramelizar a carne dentro da nossa panela. Arrasou. Aqui eu vou misturar um pouco de páprica e alho em pó. Simples assim. Obrigado, Letícia. E aí vamos misturar e fazer o nosso tempero. Isso aqui, ó, evita que você utilize aquele temperinho pronto. Aham. Sabe? Então por isso que a gente faz assim, ó. Fica quase na mesma corzinha, né? Mesma corzinha, exatamente isso, tá? E páprica e cebola em pó são produtos naturais, né? Delícia. Alho em pó são produtos naturais. Então é muito melhor pra gente poder usar. Aí vamos pra panela. Deixa eu aumentar aqui o meu fuego. Pronto. Vamos colocar um pouquinho de azeite. Uhum. Aqui, ó. Pronto. E vamos começar a selar a carne. Selar a carne é muito importante. É dourar a carne, caramelizar essa carne. Deixar ela bem douradinha de todos os lados. Por que que isso é importante? Porque traz sabor pra nossa comida, traz sabor pra nossa sopa. Traz cor também. Então quanto mais você carameliza essa carne, quanto mais ela pega no fundinho da panela, mais gostosa ela vai ficar. Deixar ela dar aquela grudadinha, então. Aquela grudadinha, Letícia. Exatamente isso, tá? Tá. Então ela vai ficar muito mais saborosa, muito mais gostosa. Tá. Vai tostando essa carne aí, ó. Como eu tô fazendo aqui, vai mexendo de boa. Se a sua panela tiver, não tiver tão quente, o que que vai acontecer? Vai diminuir a temperatura da panela quando você colocar a carne. Uhum. E aí vai começar a soltar água. Soltar água. Que não é isso que a gente quer. A gente não quer que isso aconteça, tá? A gente quer dourar a carne. A gente quer caramelizar essa carne. Deixa eu só secar aqui, ó. Então já deixa lá quente. E como eu tenho uma prontona aqui, Nossa, essa daí já tá no borbulho, hein, Léo? Letícia. Ai, eu adoro. Como é bom, né? Eu não empolgo. Ah, eu adoro também. Que coisa boa. Eu adoro. Ó, tá vendo o que eu falei, ó? Tá. Bem caramelizada, tá? Pode colocar aí tranquilamente, deixar tostar que não tem problema. Perfeito. Aí a gente começa a colocar os nossos temperos. Alho poró. Delícia. Um pouquinho de cebolinha também. Parte branca da cebolinha, né? Que é aquela parte do caule. Sabe aquela parte? É, e ontem também na receita a gente colocou a parte branca, né? É, porque a parte branca... Porque o gosto é diferente? Me conta. A cebolinha, ela serve pra duas... Dá pra te entrar na alimentação de duas maneiras. Ela crua, bem fininha, que é assim, ó. Que é a parte verde, que a gente coloca sempre pra finalizar. A parte branca, que normalmente as pessoas jogam fora, a gente fatia e refoga junto com o alho, com a cebola, com o alho poró. Use isso pra sua vida. Que legal. Você também, Letícia, usa isso pra sua vida, quando você for fazer um arroz na sua casa, alguma coisa assim, uma carne. Até no arroz dá. Qualquer coisa. Você não usa lá a cebola. É como se fosse o nosso tempero tradicional, que é o alho, a cebola e... Exatamente. A razão. Então, se você compra a parte branca da cebolinha, você compra a cebolinha inteira, vem com aquela parte branca, normalmente você descarta. É. Mas não, fatia ela bem fininho e faz um refogadão, né? Que fica muito gostoso. Dá um saborzinho, então. Muito, muito bom, tá? Boa dica, Léo. E aí, ó, vamos colocar um pouco de tomate pelado ou suco de... ou molho de tomate, ou se você preferir, tomate fresco também, bem vermelho, bem suculento. Quanto mais suculento ele tiver, quanto mais vermelho ele tiver, mais doce ele vai ser também, e muito mais gostoso e menos água. Tá? Vai colocar aqui, tá vendo, Letícia? O que a gente quer aqui? Sopa de carne tem que ter cor de sopa de carne. Então, ela tem que ter essa cor amarronzada. Exatamente. E a gente faz isso como? Tostando esse tomate, tostando a carne. Olha, tá linda essa imagem que eu tô só de casa. Olha só, já fica bonita, não fica? Já fica bem legal, né? E aí, você vai, ó, depois que a gente tosta, a gente joga o líquido, toda essa coisa do fundinho da panela vai se soltando e vai ficando muito gostoso. Nossa, daí aquele sabor já dá o toque. Sabor de fundo de panela, que a gente fala. Que é bom demais, né, Léo? Muito, muito bom. Cebola, ó, vamos entrar com cebola e vamos deixar dourando, tostando, sempre dourando tudo, sempre cozinhando tudo muito bem, ó. Pronto. O que eu vou entrar agora? Eu vou entrar com a cenoura. Eu vou deixar de fora, Letícia, a batata, a abobrinha e a mandioquinha. Por quê? Não vou cozinhar agora, por quê? Porque esses três aqui cozinham muito rápido. Se eu colocar aqui e fechar a panela e deixar cozinhando o músculo junto, vão derreter. E a gente não quer isso, a gente quer ver. O pedacinho. E sentir, né? Boa. Então é importante a gente fazer isso, tá? A cenoura não, a cenoura eu posso colocar aqui que ela não derrete. Então eu posso colocar a cenoura tranquilamente. Coloquei a cenoura, ó, deu aquela fervida, entro com o meu caldo. Tô usando um caldo de carne normal, que eu faço aqui, mas na sua casa pode ser qualquer caldo que você quiser. Eu já ensinei alguns caldos aqui essa semana, caldo de legumes, ensinei, caldo de frango. Enfim, pode utilizar o que você quiser, tá? Tá. Vai usar o caldo até cobrir bem a sua sopa, porque afinal de contas é uma sopa, então tem que ter bastante líquido. Olha a cor dessa água como já tá. Tá vendo? Você já não tem cor de carne. A gente precisa disso, né? Precisamos dessa cor, tá? E parece que o coração fica quentinho quando você vê a sopa com essa cor. Quando você vê uma sopa branca, você fica, ai... Então parece que tá sem tempero, parece que tá sem vida. Exatamente isso, exatamente isso. E aí você vai tampar a sua panela de pressão e vai deixar cozinhando por mais ou menos uns 30 minutos. Tá. Beleza? Até que o músculo fique bem macio, bem gostoso, derretendo. Feito isso, você vai abrir a tampa da sua panela, deixar a pressão ir embora e vai colocar esses três aqui. Primeiro a batata, mais ou menos uns 5 minutos depois pode colocar a abobrinha e a mandioquinha. Tá. Beleza? Eu já tenho um pronto aqui. É rápido, né, Leonardo? Já tenho um pronto aqui que já está no esquema. Já tem quase tudo. O que falta colocar aqui? Falta colocar a abobrinha, a mandioquinha e a massinha de pão que eu não pus ainda. É mesmo, ó, eu tava esquecendo do pão. Então eu vou colocar a mandioquinha que cozinha super rápido e vou colocar também um pouquinho de abobrinha. Pronto, ó, que também vai cozinhar rápido e vai cozinhar na hora. Aí, Letícia, olha que legal. Olha que interessante. Eu fiz a massinha de pão, como eu falei pra vocês. A receita tá aí no nosso Instagram. Massa de pão igual, tá, gente? Com dupla fermentação, como se você fosse assar. Tá. Ao invés de você assar essa massa, você vai cozinhar essa massa. Como? Você vai pegar essa massinha, ó, de pão, tá vendo aqui? Uhum. E vai pegar, ó, massinha de pão normal, tá, que eu fiz. Tá vendo aqui? Tá. Beleza. Você vai trazer pra panela e vai fazer assim, ó. Vai cortar uns pedacinhos com a mão mesmo, ó. Assim, ó. E vai jogar aqui dentro. Nossa. Tá vendo, ó? Olha só, pedacinhos pequenos, tá? Porque como um pão, ela vai crescer. Ela vai inchar, porque tem fermentação aqui dentro. E você disse que ela vai absorver, né? Vai virar uma esponja. Então daí pega o sabor do caldo que tá nota 10. Exatamente isso. Então você vai jogando aí, ó. Pode ser assim, pode fazer bolinha, o formato que você quiser. Aqui, automaticamente, por ter um pouco de farinha, vai engrossar o nosso caldo. E além disso, vai substituir, por exemplo, o macarrão. Normalmente você já coloca macarrãozinho na sopa de carne, né? Na sopa de frango. E aqui ela vai substituir o macarrão, ó. O pãozinho. Olha que legal. Olha o pedacinho que eu coloco. Dá pra você ver já que ela vai crescendo, tá vendo? Já vai inchando, né? Olha que legal aqui, ó. É mesmo. Vou pedir, porque quer pegar bem, ó. Porque parece realmente uma esponjinha, ó. Olha que bacana. Legal, né? Muito. Olha aí, ó. Agora o pessoal de casa tá vendo. Vendo aí, ó. Vai jogando pedaço de pão. Sabe o que tá me lembrando, olhando assim? Tipo uma... A massinha do nhoque. É, parece mesmo. A textura parece, até o sabor parece um pouco. Ah, é? É. Parece um pouquinho, ó. E aí você vai jogando a quantidade que você quiser. Com o tempo de cozimento, 3, 4 minutinhos, 5 minutinhos. Nossa, é muito rápido, Léo. Muito rápido o processo, mais ou menos o mesmo tempo da mandioquinha. Fácil? Nota 10, de fato. Tranquilaço? Aham. Bora experimentar. Posso servir aqui, Letícia? Bora, que eu tô ansiosa pra ver. Olha só o que eu falei, a massinha do pão, ó. Super inchou, né, Léo? Olha que bacana. Olha, como se fosse um macarrãozinho mesmo, gente. Olha como fica linda isso aqui, gente. Fica bom demais, né? Olha isso aqui, ó. Nossa, tá me dando uma ganhadora. Eita, nóis. E eu gosto da sopa, assim, que tem esses pedacinhos que vai dando aqui. Não é? Tem gente que bate, né? E tudo bem também, mas assim... Você sabe que em casa... Fica bom demais. Uma gosta assim, a outra gosta batido. Sério? Daí você faz o quê? Divide? Tem dia que eu faço de um jeito, tem dia que eu faço de um... É bom que agrada a todo mundo, né? Vou dividindo. A minha sogra esses dias... A minha mãe faz assim. E a minha sogra esses dias fez e mandou lá pra gente. Ela ficou correndo a boca de ver. E ela bateu. Daí eu falei assim, nossa, fazia tanto tempo que eu não comi e ficou bom. Olha, eu já tô pegando queijo, posso? Manda ver, ué. Lógico. Vou tacar o queijo aqui, ó. Um pouquinho de cebolinha, pode ser? Pode. Um pouquinho de cebolinha pra você. Vai dar aquele chá. Olha o cheiro, gente. Pode botar um pouquinho de queijo pra mim também, por favor? Por favor? Muito bem. E, Letícia. Tá bom, Letícia. É presente aniversário, Léo. Meu presente pra você. Queijo na sua. Muito obrigado. Chegou a hora de a gente experimentar? Bora lá. Cuidado que tá quente, viu? Eu vou pegar o pãozinho. Olha lá pra você que tá quente. É, tá bem quente. Eu acho que eu esquentei demais, mas tudo bem. Vamos... Eu vou tomar cuidado pra não queimar a boca, senão depois eu não consigo nem falar. Que é a minha cara, né? Cara, esse pãozinho. Olha lá pra você. Deixa eu tirar um pouquinho do caldinho assim, cara. Nossa, que sopa boa. Hum. Hum. Que sopa boa. Que saborosa, Léo. Nossa, delícia. Nossa senhora. Gente, o pãozinho fica muito... Parece um macarrãozinho mesmo. Parece. Parece um nhoque, hein? Um nhoque. Um nhoque, exatamente. Fica até com a costurinha, né? Do nhoque. Nossa, gente. É assim... Sensacional. O tempero tá bom, hein, Léo? Nossa senhora. Hum, hum. Ó. A carne... Deliciosa. Olha aí. Sopãozão, hein? Nossa, dele. Adorei. Posso levar de janta hoje? Hum, hum. Marmitão? Lógico, deve. Hum. Leva pra você e pro bebinho. Hum. Garantir a janta aí, hein, papai? Ó, bebinho, nota 10, hein? Grande bebinho, hein? Valeu, Léo. Bebinho também cozinha bem. Nossa, muito. Trazer um dia aqui pra ele cozinhar. Boa. Olha isso, gente, eu não tô conseguindo falar, eu quero só comer. E é bom também, depois se quiser molhar o pãozinho, mas o pão já tá aqui, já fez um dois em um. Já tá aqui. Fica bom demais, parece um nhoque. Nossa, olha aqui. Quer, dá pra pegar aqui? Olha eu querendo abusar da... Mas, ó, tem todos os pedacinhos. Olha isso aqui, meus amigos. Não é importante o corte, né? Fica bonito, né? Olha, e você falou de cortar pequenininho. É o... Fica gostoso, né? Parece que... Olha isso. Adorei, gente, adorei. Caprichou no queijo, né? Caprichou no queijo.